Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu vou ensinar para vocês como é que fala se eu fosse você. E se eu fosse você, eu continuaria assistindo a esse vídeo. E que bacana ter você aqui de volta comigo. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Gleice Rezende, a sua nova professora de inglês e coach de desenvolvimento pessoal. Na verdade, eu amo unir essas duas ferramentas do coaching com idiomas para te ajudar a crescer. E hoje eu quero ensinar para você como falar se eu fosse você. Se você fosse eu, o que você faria? Para dizer se eu fosse você, se é if. Se eu, if I. Vou dar uma parada. Porque eu já sei, para você que já tem um conhecimento do idioma, você vai falar assim, if I was. Mas para falar se eu fosse, já que é uma situação impossível de ser real, Você vai falar assim, if I were. Se eu fosse você, if I were you, o que é que você faria? I would study more. Eu dormiria menos. I would sleep less. Eu comeria mais frutas. I would eat more fruit. Esse ria, a gente faz com would. Dançaria, would dance. Correria, would run. Faria, would do, would make. Então, quando você fala se eu fosse ele, se eu fosse ela, se eu fosse invisível, você vai falar if I were. Se eu fosse rico, eu não sou. If I were rich. E para todas as pessoas dos pronomes eu, tu, ele, nós, eles, se você quiser imaginar que se ela fosse você, se ela fosse eu, if she were, were para todo mundo. Esse é um assunto de intermediário para intermediário avançado. É tanto que os beginners, os iniciantes ficam bem perdidos. Você que é iniciante pode dar uma pesquisada como funciona isso. Se for muito e para você, não desiste, não se julgue, não ache que você, ah, eu sou burro, não consigo. Já falei isso do vegetarian, não existe burrice, não é mesmo? Então, vamos parar com esse comportamento. De repente, se é muito avançado para você, é porque não é seu nível ainda, e não porque você não compreende inglês. Então, saiba se encaixar no nível certo para você não desanimar. Então, essa foi a dica do dia. E se eu fosse você, if I were you, eu estudaria mais sobre esse assunto. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!